Eu escutei de mais de, acho que de três pessoas, a seguinte frase Como que uma mulher com duas graduações na USP vai ser mecânica? Bom, eu sou formada já em Geografia pela USP, sou triatleta, prestei de novo no Oeste, entrei em Educação Física e Esporte e aí fui convidada pela assessoria onde eu treinava para ser a treinadora de ciclismo da assessoria. Então não só comecei a aprofundar a questão dos treinamentos voltados exclusivamente para o ciclismo, como também comecei a querer fazer as revisões da minha própria bike. E eu fui conhecendo, 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 até que eu resolvi abrir um estúdio, que é o estúdio Oxan Figueiredo. Nesse meio tempo, uma importadora que ia trazer a Bianca e a Campanholo para o Brasil convidaram para a minha quarta profissão, que é a representante técnica da Campanholo e da Bianca no Brasil. É engraçado que no meu feriado eu chamo os meus alunos para pedalar. Então quando você tem um trabalho e você está de férias desse trabalho e o que você quer fazer para descansar é exatamente aquilo que você faz trabalhando, então você está no paraíso. E o que eu mais escutava era as pessoas falarem assim, você é louca. Eu escutei de mais, acho que de três pessoas, a seguinte frase, como que uma mulher com duas graduações na USP vai ser mecânica? E eu não entendi isso, porque eu falava assim, mas precisa ter muito conhecimento para ser um bom mecânico, né? De onde vem esse preconceito? Então eu acho assim, não só o fato de ser mulher as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, mas é engraçado que eu percebo às vezes esse preconceito em relação à mecânica, né? E na verdade se as pessoas viessem aqui fazer o curso, eles iam perceber o quão detalhado e aprofundado é trabalhar com mecânica de bicicleta. Nossa, mas você, depois de já ter tantas profissões, tem diploma, tem não sei o quê, você vai começar uma profissão nova do zero? Sim, vou começar uma profissão nova do zero. Vou construir um estúdio menor, vou começar comprando algumas ferramentas, vou comprando cada vez mais, depois vou mudar para um espaço maior. E isso é maravilhoso. Você poder sempre recomeçar faz você se sentir todos os dias jovem, cheio de energia. Então assim, muitas coisas no início, quando eu comecei a mexer na minha bike, na bike da família, muitas coisas eu fazia sem ter a real noção do que eu estava fazendo. A escola me mostrou muito a seriedade de se trabalhar com o equipamento que é feito para funcionar perfeitamente. Então assim, a seriedade no que se está fazendo. Então um curso profissionalizante, esse nome para mim, principalmente depois de ter me formado aqui, ele passa a ter um significado muito importante, porque ele realmente faz de você um profissional. Nossa, eu vou te falar, o que eu estou sentindo é uma coisa assim... Eu acho que eu nem poderia falar, porque eu tenho um palavrão. Mas eu estou me sentindo uma pessoa sensacional, eu estou me sentindo vitoriosa, eu estou me sentindo realizada, estou me sentindo uma profissional. Então isso me enche de prazer, me enche de alegria, porque eu quis muito, quis muito conquistar isso. Nossa, era tudo o que eu queria. Não posso querer mais nada, a não ser continuar me atualizando e seguindo o meu caminho, que foi traçado com muito foco, com muita determinação e eu vou chegar até o fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.